Se existe uma planta que precisa estar na sua comida, é essa daqui, uma relíquia. Hoje, nesse momento, eu vou te dar uma dica. Tire algumas folhas dessa planta aqui, coloque no feijão aí da sua casa, coloque umas três ou quatro e veja o resultado depois. Você sabia que só a folha dessa planta aqui consegue tratar a sua ansiedade e principalmente o estresse? Hoje, eu quero te apresentar uma relíquia da natureza. Como eu sempre digo, um presente de Deus para você e para a sua família. Compartilhe essa planta. Compartilhe esse vídeo, essas informações. Porque você pode ajudar muita gente. Porque isso daqui é incrível. Hoje, eu vou te dar super duas grandes dicas de como você utilizar essa planta de maneira incrível. Para você aproveitar o máximo que Deus colocou nela. Gente, é o seguinte. Coloca nos comentários qual é o nome dela. Para você que conhece, coloca nos comentários qual é o nome dela. E aonde você usa. Porque isso aqui é maravilhoso demais. Então, eu já vou te revelar o nome. Eu já vou te revelar os benefícios. Em primeiro lugar, isso aqui é o louro. Tome o chá e coloque isso aqui no feijão. Porque eu vou te falar o que acontece. Pegue de duas a quatro folhas e coloque no feijão. Porque essa planta aqui, ela é rica em antioxidantes, minerais, cálcio e ferro. Então, todos os nutrientes que estão presentes na folha vai passar para o feijão. Onde você vai dar para o seu filho, para a sua família, para aquela pessoa que você ama o máximo. O feijão já tem nutrientes incríveis associados com essa planta e se transforma. Essa planta é tão incrível que ela é cultivada no Brasil inteiro. E nesse momento eu vou te falar os benefícios dela. Também sobre o chá. E também eu vou te ensinar como você pode ter isso de maneira orgânica e pura aí na sua casa. A folha do louro auxilia na digestão. É fonte de vitaminas e antioxidantes, como eu falei. Ajuda também. Ela tem propriedades anti-inflamatórias. Ela consegue ser um analgésico natural. Regula o período menstrual. O fluxo menstrual atua como diurético natural. Além disso, ansiedade. E eu posso dizer estresse. Ajuda a amenizar. Porque tem propriedades incríveis que o Papai do Céu colocou aqui. Que vão diretamente para a sua família. Ou você pode facilmente colocar na sua comida e no feijão. Para a maior absorvição de todos os nutrientes que estão presentes nessa planta. Eu te aconselho o chá. Como a gente prepara esse chá? De 3 a 4 folhas de louro. Você vai comprar na feira ou cultivar em casa. Para 200 ml de água vai ferver e vai tomar sem açúcar. Absorvendo todas as propriedades incríveis que Deus colocou nessa planta aqui. E você vai viver melhor. Agora eu vou te dar uma dica incrível. Preste atenção de como plantar. Escolha um vaso de 3 a 5 litros. Compre a muda. Floricultura, Anugarden, um setor de plantas. A muda está em torno de 5 reais. Regue duas vezes por dia. Use uma terra vegetal. E depois ela não vai parar de crescer. E vai abençoar sua família. Com toda essa carga de nutrientes que eu te falei. Fica na paz de Cristo Jesus. Compartilha esse vídeo meu amigo. Compartilha essa planta. Manda um joinha. Grande abraço seu amigo Isaac. E vai correndo. Porque essa planta merece a sua atenção.